O papinho de brado é longo esse. Porra. O papinho de brado é resasso. O papinho de brado. Olá! Farofaíros. Viramonos! Bem-vindos a mais um Sextou com Farofa. Hoje, seguindo muito especial. Um mês muito especial. Exatamente. Continuamos falando sobre Oscar. Como a gente tinha combinado na semana passada. Você lembra? Fala na semana passada. É verdade. Fala muito tempo. Verdade. Nós vamos falar hoje sobre os melhores filmes de animação que venceram Oscar. Exatamente. Dessa vez, a gente não vai conseguir fazer que nem da semana passada. Quando a gente colocou de décadas. Porque ela é uma categoria que começou em 2001. 2002, perdão. Isso é em 2002. Então a gente não vai aguentar isso. A gente vai simplesmente, de todos que ganharam até agora, a gente vai fazer a lista dos melhores, dos cinco melhores que ganham. Aquela listinha que você está habituado já. Na opinião do Gabriel. É. Eu que montei a pauta dessa vez. Exatamente. Mas antes de começar, a gente tem umas historinhas aí. Umas curiosidades para falar sobre a categoria. Essa categoria foi criada porque já vinha filme de animação se destacando. Sim. O primeiro filme de animação a se destacar foi um filme que mesculou tanto a animação quanto a live action. Que é uma cilada para Roger Rabbit de 1988. Que ele levou um Oscar honorário por causa disso. Então isso foi o início daquela... Vamos pensar, será que a gente tem que fazer essa categoria? Depois veio, em 1991, A Bela e a Fera. O filme original de A Bela e a Fera. Que ele acabou sendo indicado, acho que, de melhor filme como animação. É o primeiro filme animado a ser indicado a essa categoria. E depois também teve Toy Story. Que foi a primeira animação computadorizada de 1995 a ser indicado também. A receber um Oscar honorário também pelo peso que teve na história de cinema. Então ele carrega um pouco também do que teve nos filmes estrangeiros. Que foi uma que demorou a receber isso. Até mais, né? Porque é só nos anos 2000. Mas depois teve a sua importância e se estende aí até hoje. Se a gente pegar lá atrás, lá atrás, quando saiu A Branca de Neve. O Walt Disney levou um Oscar grandão com sete pequenininhos. É um Oscar honorário de animação. Porque eles davam esse Oscar honorário em fatos de coisas que marcavam época. Mas, no excesso, estava entre as categorias dos indicados. Vamos começar a nossa lista agora. Aquela lista marota que começa com o quinto lugar. Em quinto lugar. Em quinto lugar nós temos ele. Ele. Mas o ogro mais amado... Eu vou contar uma historinha antes. Ah, contou a historinha antes. Eu acho que você já contou essa historinha. Se eu for... Não, acabei de escrever essa historinha. Ah, escrevi agora? Então é a historinha que eu tô gostando. Vou contar a historinha. Eu vou ler a historinha que eu escrevi. Eu aperto o microfone. Tá. Era uma vez. Um pequenino cavaleiro. Muito irritado. E louco para arranjar uma esposa e se tornar rei. Ele escolhe sua princesa, mas ela está presa em uma altíssima torre guardada por um dragão gigante. Para realizar a tarefa de buscar sua pretendente, ele organiza um torneio cujo campeão ganhará o privilégio de salvar a princesa. Nesse meio tempo, Lorde Farquad acaba exilando criaturas mágicas para um pântano grotesco, o que irrita o dono do local. Ele acaba vencendo o torneio a fim de se livrar das criaturas. Quem é este homem? Não, é impressionante o que você vai ser chamado depois disso. Para doar a fim da face. Não é? Para narrar, né? Narrar, não é? Incrível, incrível. A gente está falando de Shrek, o marido da... Da Fiona. Da Fiona, da Fiona. Como o Gabriel falou, é um filme de 2001. 2001. Então ele é um filme que também já tem 21 anos. 21 anos. Esse filme, então... Olha, olha só. É um filme que marcou completamente a nossa geração. Até pessoas pós a minha gente, porque ele se estendeu para vários filmes. Sim. Mas por ele ser o primeiro filme, é assim, a ganhar ou a vencer a categoria. Então ele está nessa lista. Ele concorreu com mais outros dois filmes, porque na época a categoria é só a indicação para três filmes. Então foi Monsters S.A., um outro filme amado pela nossa geração, gerações seguintes, enfim. E Jimmy Neutron, o Menino Gênio, que também é um filme da animação da Nickelodeon e tal, que marcou a época, enfim. Então estava pesado, mas Shrek acabou levando aí. Shrek levou da DreamWorks. Exatamente. Que é uma grande produtora de animações. Concorreu com o Disney e a Disney não levou. Olha aí. Primeiro... Isso é meio complicado de acontecer. É, isso aí. Na passadinha recente, você já viu que ela até perdeu. Não era possível. Está disponível onde, Shrek, Eric? Você está disponível onde, Shrek? É. Na Netflix e no Prime. Eu falei isso. É, eu falei, caraca, o cara está me xingando, irmão. Caraca, o que é isso aí? Porra, a gente chegou nove e pouca da manhã, mano. Já são quase oito. Me enrolou, sabe, cara? Esse filme está na Netflix e no Prime Video. Então está nas duas principais plataformas aí de streaming. Isso aí. Obviamente, eu acho que você já viu, mas se você não viu, corre lá para assistir. E tem N sequências. Sim, são quatro filmes, tem os spin-offs. Exato. E tem o melhor personagem da história das animações. Quem? Em quarto colocação... Quarto colocação... Nós temos... Aqui, ó. Spider-Man. Spider-Man. O Homem-Aranha no Aranha Versus. De 2018. De 2018. Recentezinho aí. Ele conta a história do pequeno Miles Morales. Exatamente. Que é o... Que é os poderes do Miranha. O Homem-Aranha Negro. O Homem-Aranha Negro, sim. O Homem-Aranha do Universo Ultimate. Que veio e depois se juntou ao Universo Tradicional. Isso aí. Eles se encontram lá com os cinco Homem-Aranhas diferentes. Exatamente. De várias realidades diferentes. E eles têm que salvar o Multiverso. De leve. De leve. É um pilaço. O Homem-Aranha no Ar. O Homem-Aranha tradicional, com o Peter Parker. Goi-Aranha, Porco-Aranha. Isso aí. Tem a menina lá. Do robô lá, que eu acho que se mandou. Ah, é. Esquecível também. É, é. Que é tipo o Ben Max lá de... Isso. É a menina lá com o robô que acha que é o Homem-Aranha. É, não sei o que é Parker. O nome dela, sobrenome dela também é Parker. É, Parker. Todos eles são Parker, né? O outro é Peter Parker, se eu não me lembro. Peter Parker é muito bom. As animações são incríveis. Mas ela ficou marcada, acho que é uma beleza estética. Isso, as estética desse desenho, porra, é incrível. Ele mistura quadrinhos com animações clássicas e tal. E, porra, os níveis de detalhes da água. Porra, e o rei do crime é imenso. Imenso, maluco. E maior do que o Vicente Colóculo lá da série. Mas, porra, o cara é, pelo amor de Deus. O cara já é grande, mano. O cara já é grande. O cara ali ia adotar legalzinho. Esse filme concorreu com Incríveis 2. É, é porque o 1 é muito bom, né? O 1 é muito bom. Porra. Concorreu com Ilha de Cães. No Stop Motion, do As Andres. Um filme massa, muito bom. Mirai. Que também foi... Nesse ano eu lembro de ser um dos favoritos. É, de japonês, né? Uma animação japonesa que tá em... Todo ano tá indicado. E Detona Ralph 2. Esse, então... Quebrando a internet. O primeiro já vai lá essas coisas. O segundo, então... Puta velha. Acho que a gente decidiu acabar agora de ver. Então, lá, porque pelo amor de Deus, né? Esse filme não tá disponível em lugar nenhum de graça. Chegando no nosso pódio. Terceiro lugar. Antes do pódio, Eric. Inscreva-se no Pida, é bom. Ah, é verdade. Mas inscreva-se no Pida, é bom. Vá lá no nosso Instagram. Nós já batemos uns mil seguidores. Nós queremos mais, muito mais. Estamos com 1.100 seguidores no Instagram. Isso. E a gente tá em busca do nosso... Porque pode ser que quando a gente esteja gravando... Sair esse vídeo, já batemos mil no YouTube. Mas se não batemos... Isso. Corra agora. Isso lá. E vá lá e seja inscrito. Espalha a palavra de Piedemur por aí, cara. Vai evangelizar outros pódios. É mole você clicar e inscreva-se lá. E, pô, você tem vários vídeos diferentes. Você pode ver resenha, você pode ver megafone, você pode ver farol. Você pode ver BBB. Você pode ver estes. Você pode ver... Pô, você pode ficar até meio tonto. Fica até meio tonto. Perda até o ar. Segura, vai cair. Vai cair, segura. Chegando no terceiro lugar, Eric. E agora nós temos... Up. Altas Aventuras. Exatamente. De 2009. Filme incrível. Quem, quem não... Eu nunca achei que eu fosse conseguir me apaixonar por um Vale Rabugente. É verdade. E é um filme que faz qualquer marmanjo gigante, barbudo, chorar. Exato. Em cinco primeiros minutos. Como é que o cara... Puta merda. O cara conta na história dele com a esposa. Entendeu por que o cara não quer se desfazer da casa. E tal, mano, é... Esse filme é lindo. Esse filme é lindo. Esse filme é incrível. Ele tem a história... O roteiro desse filme é maravilhoso. Pra quem não viu, ele conta a história de um velhinho... Exato. Rancoroso, porque ele perdeu a sua esposa. Exatamente. E ele decide fazer uma última viagem. É, porque a casa dele... Onde a casa dele se encontra, eles querem fazer uma obra. Isso. Então tentarem comprar. Querem derrubar pra construir um prédio, um shopping, a morra dessa. Só que ele não quer se desfazer da casa. Isso aí. Então acaba aquele viagem. Com a casa. E ele tem ali um jovem escoteiro ao lado dele. Que acaba estando na casa, na hora que a casa alçou. Exatamente. E aquele escoteiro irritante, aquele garotinho irritante. O cara é rabugento, quer dizer. Isso. Aquela duplinha. A dupla incrível. A dupla incrível foi ótimo. Não me lembrou, Cebolinha. A dupla incrível. E Up foi indicado o melhor filme aquele ano também. Olha só. Foi o primeiro filme indicado a uma categoria de animação a ser indicado a melhor filme. Ele sai... Uau, malandro! Ele sai e fala, o primeiro filme... Primeiro filme... Tá bom. Eu nem consegui explicar aqui. Tá bom. Tá bom. Ele foi o primeiro indicado até depois de Abelha Fera, lá em 92. Exatamente. E ele foi indicado também... Ah, o melhor roteiro original foi indicado... Mas, ele diz uma coisa importante, porque a gente tem tendência de ver... Muitas pessoas veem filme dublado, legendado, cada um que são cada qual. É isso aí. Porém, ele ficou muito marcado porque o Chico Anísio fez a dublagem. Sim, verdade. O senhor... Como é que é? Frank? Seu Frederikson. Frederik, sim. Seu Frederikson! Seu Frederikson! É verdade. Então, pô... E ele conseguiu botar muita alma no personagem pra gente que viu dublagem. Pelo menos eu vi a primeira vez que eu vi. Então, isso acabou marcando muito. Não dá pra assistir desenho animado sem ser dublado. É. No rock. No rock. E ele concorreu no ano com Coraline, o Fantástico Senhor Raposo, a Princesa e o Sábio Candela de Filmes. Filma-se. Uma viagem ao mundo das fábulas. Isso. Foi essa competição que já nesse ano já competiu cinco filmes. Sim, eram cinco filmes. Cinco filmes. Foi o primeiro ano que o Oscar aumentou o seu espaço pra dez filmes, o melhor filme. E aí, Up! E Indie foi indicado o melhor filme. Tá vendo? E ele está, obviamente, no Disney+. Não é Disney, não é Pixar, então tá lá. Disney+. Em segundo lugar, nós temos A Viagem de Shigiru. Exatamente. De 2001, mas levou em 2003. Uma menina, a Shigiru, que está de mudança da sua cidade com seus pais. Exato. E aí, no meio do caminho, eles param numa cidadezinha que parece abandonar. E aí, a Shigiru não está muito afim de se mudar, está meio bolada, a criança, adolescente, aquela coisa chata, chata, chata. E aí, os pais entram num barzinho pra comer um sushi, não é nada, não é nada. Aquele é um cara, uma animação japonesa. Uma animação japonesa. E aí, ela sai... A animação japonesa que eu tinha falado. É. E aí, ela sai do bar, do restaurantezinho. E quando ela volta, os pais viraram porcos. Uma loucura japonesa, né? E aí, ela conhece um menino e fala, olha, foge daqui, que a cidade é mal-assombrada, é mal-assombrada, é mal-assombrada, é todo, meu irmão. E aí, ela vai nessa busca, enfrenta bruxas e demônios, espíritos e contágenas e tal, pra já salvar os pais e saírem de lá. Este filme é da cabeça genial de Hayal Miozaki. Exatamente, dos Estúdios Ghibli. Dos Estúdios Ghibli. Também. A gente precisa fazer uma lista aqui, só dos filmes do Estúdio Ghibli. É verdade, é verdade. Porque são filmaços, aços, aços, todos japoneses, obviamente. Concorreu com A Era do Gelo, Little Stitch, e Spirit, o Corsair Indomado, e Planeta do Tesouro, também, né, Disney? É. Dois filmes da Disney. Mas eu gosto de Planeta do Tesouro. Tu gosta? É. Eu gosto de ser único também. É, nem ou nada. Não é ruim, assim. Tá vendo? Não é bom, né? É, não é bom. Concorreu com esses filmes e está disponível na Netflix, como todos os filmes do Estúdio Ghibli. Exatamente. Em primeiro lugar, finalmente, ao alto mais, o lugar mais alto do pódio, nós temos... O Olly. O Olly. O Olly. O Olly. 2008, olha aí. Faz tempo, hein? Faz tempo, hein? Eu achei que isso era mais recente aqui, hein? Cheguei agora, deu um baquizinho, né? Dá um... O estrita, quando bate, maluco, é foda. Não bate, bate sem pena. Bate sem pena. Martal, você está mais perto. Eu ainda estou garoto. Eu ainda estou chegando lá. Por que que fala o Olly? Então, o Olly conta a história, basicamente, de um robozinho, que ele está na Terra, ali, que a Terra está devastada, num futuro que espero que nunca aconteça, né? Se Deus quiser, por favor. Pelos passos que a gente está dando. Vai dar merda. Vai dar merda. Exatamente. Onde os humanos moram em nave. São dentro de bolhas, ali, o pessoal já está meio bordo, ela consegue fazer tudo dentro da bolha. E a Terra está isolada. Mas, ali, tem na Terra um robozinho, que ele é lixeiro, né? Ele tem uma tendência meio de ser lixeiro. Ele vive na Terra. Ele está aqui na Terra. Está lá. Está vivendo na Terra. Está lá. Para limpar esse lixo. Exatamente. Ele joga tudo para dentro dele, ele compacta, mas é uma quadradinha. Exato. É muito bonitinho, cara. É muito bonitinho. E aí, do nada, chega um outro robozinho. É, mano. Ah, é. Olha só. Entendeu? O lance. A paradinha. Muito bom. Ela vem para a Terra para caçar a vida. Exatamente. Para achar, você ainda tem uma coisa viva aqui na Terra. Isso aí. E o Wally acha uma plantinha. Exato. Nasce uma plantinha. Aí ele coloca dentro de uma bota. E aí, a Eva acha. E aí, acontece toda a história do filme. E aí, o Wally tem que proteger a sua plantinha. Exato. Para provar. Ele nem sabe porquê, mas ele tem que proteger a sua plantinha. Exatamente. Tem toda uma história. Ela conta uma história, basicamente, de um amor ali. Sim, sim, sim. Quando a gente vê na parte dele e tal, que ele tem isso. Isso aí é muito bonito, realmente. Esse, olha só. O Wally, ele é um filme de ação. Sim. Ele é um filme de romance. Sim. Ele é um filme de ficção científica. Ele é um filme de comédia. Sim. Ele é um filme de aventura. Sim. E é um filme animado, cara. E também é um filme que faz você refletir. Exatamente. É um filme ecologicamente correto. Você pensa assim, será que o que eu estou fazendo da minha vida é certo? Será que eu estou jogando lixo no lugar certo? No dia seguinte, você deixa de comer as coisas, você joga lixo no lugar certo. Isso. Você começa a praticar esportes. Sabe aquele papelzinho de bala? Agora eu falo com você, que sentou do meu lado no ônibus, e você pegou o chiclete do vendedor, e aí você foi lá, abriu o chicletinho, botou o chiclete na boca e jogou no papel no chão do ônibus, malandro. Tu tá de sacanagem com a ideia? A cada vez que você faz isso, a gente fica mais perto desse futuro de Wall. Isso aí. Perfeito. Perfeito, malandro. Perfeito. Não queremos o futuro de Wall. Claro. O Wall está aqui na nossa primeira colocação como um melhor filme de animação que levou o Oscar. Exatamente. E eles encontram onde? Faço o mole, como o dono dos outros, no Disney Plus, por ser um filme da pizza. E ainda tem detalhes. Tem detalhes? Tem detalhes. E aí é, tem detalhes. Além de melhor animação, ele concorreu a outros cinco Oscars. Olha aí. E aí ele se comparou, se equiparou, a Bélia Fera. Se comparou a Ceci? Se comparou a Ceci. A Bélia Fera, que lá em 92, também foi indicada a seis Oscars. 91? Foi? 92. Dois. A Bélia Fera é de 91. Foi indicada em 92. Tá, tá. Perfeito. Então eu não estava completamente errado. Verdade. E o Wall e a Bélia Fera foram indicados, os dois, a seis Oscars. São os maiores tipos de animação a ser indicados a tantos Oscars. E ele concorreu ainda a roteiro original, tá. Tudo bem. Mas ele concorreu junto com Bolt e Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Bolt é um filme da DJ. Esquecivel. Pra cacete. Um tangente. Kung Fu Panda é um puta filma. É um puta filma. É um puta filma. É um puta filma. Mas o Wall e a Levo, e o Wall e a tá na lista de Kung Fu Panda, não. Se for. você pode estar no Oscar mas aqui o barulho está no Paró é isso aí, Paró é muito melhor que Oscar é isso aí então fica aí a nossa lista, nossas 5 recomendações para esse final de semana, para você se preparar para o Oscar malandro e você não pode esquecer de se inscrever no canal curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, que ajuda a gente demais nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook e no Twitter exatamente, deixa aí nos comentários se você gostou da nossa lista ou não se você tem um filme melhor para colocar nessa lista, Bobão, coloca aí na sua lista mas pesquisa se ele venceu o Oscar não tem qualquer filme ele está na história, ele está na lista não foi indicado ou nem ganhou a história é muito maior do que qualquer filme desse você é crítica, ficou esperando já estava aqui uma crítica da tua história vamos embora vamos embora, mas as peças das senhoras claro você aí que se amarra no para você, no seu coração fique com Deus tenha um ótimo final de semana e um beijo irmão, se um dia, jornal, hoje não tiver ninguém para fazer eu estou aí, tá? Cesar, talha que se cuide que se cuide, hein? tá, competição da ó, árvore bom? não, vamos embora valeu! tchau, tchau! tchau, tchau!